E ora boas pessoal, aqui falo também, estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo e desta vez pessoal, desta vez estamos com um videozinho diferente, um videozinho em que eu vou vos trazer mais um site desta vez um site diferente, é um site que não tem nada a ver com os outros sites antigos que eu vos mostrei não é Jackpot, não é tipo o SESGO DICE, que eu ainda vou trazer um video também de SESGO DICE que alguns de vocês têm pedido, o Nightmare já fez, mas eu vou trazer também um video mais no futuro mas agora estou aqui para vos trazer um novo site que eu encontrei, que eu não encontrei, na realidade não encontrei foi o subscritor que me mandou, por isso, e é pessoal, não posso falar muito alto porque já é mais de meia noite mas eu quero trazer este site para vocês hoje ainda, pessoal, vocês vão ter um referral link na descrição quero antes mais nada que vocês saibam que me estão a ajudar, pessoal, tudo o que vocês depositarem no site eu ganho 5%, qualquer pessoa pode ter um referral, portanto, e há pessoal, vamos lá passar agora para o site vamos conseguir mostrar mais ou menos como é que aquilo funciona ou não funciona e bem pessoal, estamos aqui no site, pessoal, peço desculpas por estar a falar um pouco mais baixo mas eu não sei se vocês sequer estão a notar isto, se calhar até nem estão a notar porque eu devo ter a meter o som mais alto aí na edição mas pronto pessoal, o que é que acontece? Acontece que também já é meia noite e onze vocês não conseguem ver o relógio que eu estou só a filmar o site mas pronto, o site que eu vim aqui trazer hoje é um site épico, pessoal é um site que se chama CSGO Lucky Wheel e o que é que funciona assim o CSGO Lucky Wheel? antes de mais nada eu quero que vocês percebam que isto também é um jogo de probabilidades assim como o CSGO DICE tem tipo uma probabilidade bastante grande de vocês conseguirem ganhar e vocês conseguirem tirar daqui coisas e a maneira de funcionamento é bastante similar o que acontece é que vocês têm aqui uma roda da sorte que multiplica basicamente as vossas cenas estão a entender? pode puxar em zero, pode puxar em uma vez 0.5 a cena melhor é que vocês não perdem assim tanto como... vocês já vão perceber vocês já vão perceber se chegam aqui e deposita vou depositar alguma arma fazem deposito isto aqui e tal vocês podem depositar a partir de 45 cêntimos até 100 dólares mais que 100 dólares também não dá nada para depositar facas nessas cenas assim fazer aqui um apodeito do inventário e tal isto vai aparecer o meu inventário eu vou depositar como é óbvio uma cena assim fraquita só para vos mostrar não vou estar aí a meter a minha vida inteira para vocês verem aqui uma cena fixe deixem-me cá ver aqui uma arma que eu não utilizo que me estou completamente a cagar pá esta arma aqui é fixe eu não utilizo mas não me precisa muito estar a meter isto deixem-me ver aqui outra arma que eu não utilizo mesmo não tem não tem pessoal isto só aparece armas tipo fixe não aparece as minhas armas isso mas pode ser por exemplo esta pelo laminido não vai me expor muito também não me expor induzir e vocês vão expor tudo e tal e falecer não não é só o objetivo o objetivo é também vocês ganharem como é óbvio como já disse quem vier para o meu referral está a me ajudar sem dúvida alguma pessoal e agradeço-vos imenso e pronto for bot a sua traem o neutro porque as vezes os botes falham não se preocupe com isso é um pouco normal isto está a tentar aquele bote está cheio aquele bote está cheio e vai até aceitar como vocês veem oh trade offer send eu nem vou lá e vou clicar aqui vocês vão ver vou clicar aqui que é um adorno que eu tenho não me perguntem como é que isto se chama que eu não me lembro estão aqui a ver está aqui o CSGO Lucky Wheel Bot 5 vou clicar até para vocês verem a oferta mesmo ok já sabem como é que isto funciona vocês metem que isto é um presente vocês viram que aquilo dá mil e tal pontos e pronto vocês clicam aqui em dar dão a arma oferecem arma basicamente taus ok eu prometo pessoal se vocês vierem para o meu link se eu tiver bastantes registros e ganhar bastantes coins eu faço um giveaway de uma arma do caralho graças a este site vocês chegam aqui pronto fecham isto esperam aqui um pause aproximadamente aproximadamente 2 minutos provavelmente não vai demorar tanto tempo mas pronto convém uma pessoa esperar uma pessoa não ser assim tão esta aqui e vou dar um F5 se calhar vocês não deviam fazer isso deviam de esperar pronto e não está aqui ainda vocês têm de esperar isto de vez em quando demora um pouco mais certamente outra vez demora menos F5 F5 mas as coins vão chegar aqui pessoal vocês não se preocupem que as coins vão chegar aqui eu guardei mas foi esta merda para que para que eu guardei isto é que foi estúpido ok vocês têm de esperar por isso é que aquilo diz aproximadamente 2 minutos já temos aí os créditos como vocês veem não demorou 2 minutos mas pronto aquilo diz 2 minutos que é para caso possa demorar alguma vez esse tempo vocês vão dizer eeeh como é e tal pronto 50% vocês apostam logo vocês estão a ver mediante o que vocês apostam vou sempre bem aqui reset que é para isto voltar para o 0 e metem por exemplo 100 vocês metem 100 e fazem um spin isto tem um sonzinho e tal também 0 perdemos ok metem 100 perdemos agora vamos isto não dá para fazer a cena dos dobros mas isto aqui é acima da truta de Vitor Pereira mas e tal 100 e tal duas vezes ganharam 200 tranquilo nós temos aqui quantos pontos temos 1600 agora nós temos aqui mediante o que nós vemos aqui 50% 10% eu estou a dizer para vocês jogarem nos 50% que é o melhor supostamente mas vocês jogando aqui no 100 só tem 10% estão a perceber só tem 10% vamos jogar outra vez 100 mas como vocês veem quando sai pode nem sair vezes 2 e vezes 3 o que é muito melhor pode sair 0 1.25 não perderam não perderam siga vamos rodar sempre com 100 também não sai sempre 1.25 1.25 nós ganhámos como vocês veem isto até para ali nos cantos isto é mesmo muito para a fica perdemos perdemos agora foi só ganhámos 50 mas não perdemos tudo percebem é esta a grande vantagem que isto tem graças a todos graças não frente a todos os outros como é que eu vou dizer explicar frente a todos os outros sites porque vocês mesmo que percam não perdem logo tudo assim do nada como acontece nos outros sites todos vocês ficam na merda de um segundo para o outro 1.25 ganhámos não ganhámos muito mas ganhámos percebem o que é que eu estou a dizer 1.25 ganhámos outra vez e siga para bigo siga para dar morangos mesmo e ah caralho quase vocês veem isto parou aqui isto não tem aquela cena 1 por cada 1 isto para onde ficar onde a roda parar é onde fica isto é uma roleta vou meter agora aqui por exemplo os 50% 50% é 800 isto é fudido é fudido queimou muito vamos ver se conseguimos talvez consigamos não perdemos nem ganhar vamos espinar outra vez estou mesmo a arriscar agora estou a arriscar já ganhá alguma coisa ainda foi bastante vamos continuar a espinar com 800 vamos lá ah puta quase 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 vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer isto é um site de probabilidades eu não me estou a dizer que vocês vêm aqui e ganham sempre não estou a dizer que vocês jogando como eu falei aos 100 é fácil vocês irem ganhando como é obvio é uma questão de sorte é uma questão de sorte não vou dizer opa vim para aqui ganham sempre e tal e para o meu link nem muito melhor dá mais probabilidade mas vou estar a mentir mas vocês jogando vocês conseguem tirar daqui algum dinheiro ainda vou estar aqui 3 horas vou mostrar-vos isso BC3 apostei 100 acima de 300 é o melhor que pode sair é o BC3 mas se não ver isto pode sair isto não está viciado pode mesmo sair tinha perdido tudo no início eu apostei 1.600 perdi 100 como é obvio isto compensa mais vocês apostarem para os 50% foi como eu falei mas pronto se eu agora já não tenho ou ainda tenho vou apostar mais uma vez pessoal se perder perdi é como eu vos digo só me interessa que vocês percebam o que é que é este site e quero vos dar a conhecer para muitos certamente que não conhecem este site tentem a vossa sorte pessoal não perdem nada gastam 1 euro tentam se não ganharem foda-se vamos jogar aqui a 50% 50% agora está fudido e tumba vc 2 aí está mano mas o 50% eu acho que isto não tem nada a ver pois isto não reset 50% pois 50% isto não tem nada a ver pessoal 50% é o valor do vosso pote estão a entender isto não tem nada a ver com a roda era isto que eu estava a tentar entender agora aqui na situação por isso é que eu demorei mais um pouco de tempo eu também nunca joguei aqui pessoal eu visto um subscritor mandou-me e tal e pronto vou fazer vídeo zero basicamente indiferentemente de quanta quantidade vocês joguem a probabilidade é sempre a mesma estão a perceber não tem nada a ver isto 50% 50% é 50% do valor das moedas que vocês têm para apostar por exemplo 0.5 eu perdi mas só perdi 50 em vez de perder os 100 é sempre melhor perdi mais 50 tudo bem mas também se ganha eu tinha 1650 e eu só queria terminar com mais era o que eu ficava contente só para ter mais só para vocês verem que isto não é não é assim fadido uns 25% siga isto está legal pessoal mas é normal isto não é o site está legal isto está legal porque eu estou a fazer render dois vídeos antes que é que se há de fazer ultimamente é assim puta não 50% eu estou a andar mesmo vamos lá duas vezes já temos mais já temos mais agora vamos jogar com paciência só vamos jogar aos 2000 2000 eu tiro uma arma só para vocês verem como é que uma arma se tira e 2000 já é mais que eu puxo só para os 1500 ou 1400 ou lá o que era quando chegar aos 2000 tal não perdi ganhei pau ganhei vamos lá ah puta não ganhei vamos lá tal é merda o objetivo é chegar só aos 2000 chega aos 2000 tira logo a citação e fora ganhei vamos lá puta vamos jogar então aqui 25% reset 25% ok siga vamos tentar isto agora também é uma questão de sorte zero não zero não puta vamos jogar outra vez 25% eu posso perder tudo mas eu estou a jogar só para vos mostrar percebem ok alguma coisa vamos jogar outra vez assim por favor um bocadinho de piso também não foi agora um bocadinho de piso não foi mano zero não zero é que não por favor não pronto 1.25 não é mal vamos lá outra vez saia agora 2 só mesmo assim na raça dele malvada puta se eu usara mas foi seu caralho 2 não saiu ok 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 estamos a tentar isto não é garantido é como eu vos digo mas dá para vocês ganharem caralho tal 3 vezes 1900 estamos quase com 2000 é como eu vos digo agora vou dar reset e vou jogar 100 só 100 chegamos aos 2000 eu tiro uma arma só para vocês verem como é que se tira é super fácil puta não deu manos não lá outra vez já era não ok estamos quase estamos quase manos vocês estão a ver estamos quase ok estamos quase era só que dar vezes 2 corno não podias calhar ir fazer a minha vontade tá ok ganhamos 3 vezes seguidas vamos jogar mais outra vou continuar a jogar com 100 estamos a ter sorte a jogar com 100 0 não caralho 0 não ok ok não foi 0 vamos para a raça deles puta foi 0 agora vamos jogar 25% então outra vez 25% nós costumamos ter sorte ok vezes 2 já temos 2000 temos 2000 não vamos jogar mais não vamos jogar mais temos 2100 vocês veem 25% é melhor quanto mais vocês apostarem melhor é como é óbvio porque a chance de ganhar vocês estão a ver o que é que tem mas vocês têm aqui cenas diferentes vocês têm bastantes spins o que eu estou a falar de vocês jogarem aqui o normal que é o que tem mais probabilidades depois tem aqui um que só tem 0 e 2.5 manos pá eu vou jogar 100 aqui só vocês vocês podem ver aqui tem 0.5 0 0 0 0 tem muitos zeros mas também tem 10 vezes daí isto é simplesmente categorias diferentes isto só tem uma vez uma vez zero duas uma vez zero duas tem mais vezes duas mas também tem mais vezes zero estão a perceber a cena enquanto aqui quando vocês perderem que eu vos aconselho a jogar mais é este porque aqui quando vocês perderem podem perder metade percebem só tem 1 2 3 4 zeros 4 zeros e depois os outros zeros têm 0.5 já só perdem metade pelo menos isto é a minha opinião mas pronto vocês podem eu vou spinar aqui uma vez 100 reset neste aqui para vocês verem 100 pronto está hoje isso fica ao vosso critério qual é que vocês jogam pessoal 0 mirem foi 100 copiços este aqui eu não vos aconselho tanto apesar de que vocês tiverem sorte isto caiu-vos 2.5 e nem é 100 é mais do dobro estão a ver vocês conseguem logo 250 mas não importa vou-vos mostrar como é que se levanta vocês clicam estas merdas de vez em quando aparece não sei se isto é normal se vocês vos aparece e pronto chegam aqui procuram aqui uma arma isto tem aqui muitas armas muitas armas preciso de 2.000 2.000 2.000 passam para as outras páginas isto tem aqui armas mais caras como é óbvio e tal e tal 2.000 2.000 estou a tentar encontrar aqui uma arma que custa 2.000 só para vos mostrar qual é que é a dificuldade de as tirar que é absolutamente nenhuma por acaso esta arma aqui precisava dela isto tem muitas armas e tem muitos botes pessoal está aqui por exemplo vou mostrar uma fama destas ou uma Tec-9 não uma Tec-9 qualquer uma Tec-9 destas vou-vos mostrar aqui uma coisa antes de vocês estarem a perguntar isto tem aqui bastantes botes vocês vêm e podem procurar a arma que vocês querem por estes botes todos ok vocês chegam aqui e escolhem por exemplo isto aqui que eu vou escolher não vou escolher isto 2015 até quanto é que tem tem 2.000 e vocês dizem oh isso eu tenho não mano 2015 vocês clicam nesta arma vem aqui para cima withdraw items vocês esperam um pouco nada de extraordinário please try another bot isto de vez em quando os bots não dão estão a perceber reloading porque a arma já deve ter sido picada deve ter sido isso que aconteceu não não foi mas pronto vamos tentar outra vez então aqui se não der nós vamos para outro bot de vez em quando isto acontece algum bot está indisponível alguma cena dessas drag and one minute later pronto que eu tentei levantar ok vamos aqui para outro bot qualquer para o bot 12 por exemplo bot 12 já estamos no bot 12 vimos aqui já para os 1000 e tal que é o que nós temos que nós queremos levantar 1000 e tal não aliás 2000 tem aqui redline como vocês veem tem aqui as armas que vocês conhecem esta aqui está factoring new aqui eu postava field tested towers vamos para o 4 procurar até ter um custo 2000 e pouco ainda não é aqui acho eu 2069 ainda não é aqui tem de ser na página 5 vamos lá página 5 2069 vou pedir por exemplo uma DLP destas aqui ou esta aqui também é fixe nuclear threat também é fixe mas vou pedir uma DLP destas vocês conhecem de certeza withdraw items espera um pouco que tal loading faço assim este loading é normal e depois diz aqui para aceitar vocês clicam aqui logo isto vai-vos logo para a trade offer que eles já vos mandaram instantâneo pessoal como vocês veem aqui está aqui a warm god original fábrica vocês metem aceitar e está a warm god no bolso bolso ainda não está vou esperar para vocês verem está aqui pessoal troca concluída adquiriu um novo item é basicamente isso pessoal espero seriamente que vocês tenham gostado peço desculpa de eu meter a logar um bocadinho mais neste vídeo mas este site tem um pouco mais para se mostrar porque tem aqui vários jogos e apesar disso só joguei em dois não é mesmo o que eu preciso aconselho mais a jogar é neste pessoal porque tem menos chance de perder tudo e é basicamente isso pessoal deixem o vosso grande like partilhem inscrevam-se para o meu link se puderem então ajudar pessoal como eu vos disse ganho 5% daquilo que vocês depositarem aqui não vos vou estar a mentir nem tenho necessidade de fazer isso grande obrigado a todos vocês daqui a pouco também espero que tenham gostado até o próximo vídeo e fui